A CIDADE NO BRASIL 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 Só que se eu vai errar, fiquem de causa de minha truta, a culpa não é minha Você entende que agora eu faço o cristal e eu posso te ouvir Aí você pensa quando eu não era conhecido, alguém acreditava que em mim Ninguém me conhecia, ninguém acreditava que o fuleiro ia crescer Só que eu morro no outro e sabe que eu já tô aqui, ele se conseguiu E agora no terceiro você tá ligado, que o que é doloroso Eu era um fuleiro, desconhece-me, eu já sou um moleiro que falte-se ao rato Você entende que eu já faço o cristal e já que o sujei de rede No meu pai entender, o que cê fala quando rodar o R.A.B Você é moleque, eu tô na track, na verdade eu que mato você Sabe por que não dá pra entender, porque cê pensava isso Mas eu tenho certeza que só mãe e seu pai acreditam em você Aí, cê tá falando eu, tô no mic, tipo o som de Mike White Tyson Já que esse é o Tyson, você não entende não mano, que a minha rima propaga Vamos carinho que é preguiado, se quiser falar rádio pra mim é a conta da minha mãe paga Isso que cê não entende, na verdade é o discernimento A fé move montanhas e como cê disse, tamanho é documento Eita, eita, eita Vamos lá, para o que gostou das imagens de Nicolás Barulho que gostou das imagens de Sprats Sprats, passando de fase, muito barulho pro Nicolás rapaziada Obrigada